Cortes do Sun in Play, o melhor do meu conteúdo em um só lugar, link na descrição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez, e galera, muito antes de existir as DLCs, os jogos já recebiam as suas expansões com os mods, e é óbvio que com GTA não foi diferente. Desde o GTA 3, a comunidade já começou a criar modificações de todos os tipos, mas com certeza os mais pedidos eram os mods de mapas. Aliás, quem nunca pensou em adicionar algumas coisas novas nos mapas do GTA, como novos ambientes, ruas ou até mesmo cidades. E quando o assunto é mods, galera, as possibilidades são infinitas. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês os melhores modmaps pro GTA San Andreas. E se você aí já foi enganado pelo famoso GTA Rio de Janeiro lá na banquinha da feira, e depois foi descobrir que era mod, já chega deixando o like pesado aqui pra fortalecer, que isso mostra pro YouTube que você tá curtindo os vídeos do canal, e sempre que tiver novidade o YouTube vai estar recomendando aí pra vocês. Outra maneira de não perder nenhum dos nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão vermelho inscreva-se, e também no sininho ativando todas as notificações. E galera, eu gostaria de anunciar que o canal agora é parceiro do app Booyah, que é uma plataforma de lives e clipadas de jogos. Você aí que tem vontade de criar conteúdo de games na internet, a Booyah pode ser o lugar certo pra você começar. Além de postar os seus clipes com as melhores jogadas ou montagens pra milhares de pessoas, você pode também se juntar aos streamers mais bravos e fazer as suas lives lá também. É só acessar o link que tá aqui na descrição, criar a sua conta e começar agora mesmo. E é claro, o melhor do conteúdo do canal Selimplay você também pode encontrar lá na Booyah. Então corre, baixa o app, me segue lá e faça parte você também. Link na descrição. Bom galera, os primeiros modmaps do GTA San Andreas que tomaram destaque foram o GTA United e o GTA Underground. O GTA United basicamente realizava pros fãs aquela vontade de jogar no mapa de Liberty City depois de fazer a missão que o CJ viajava pra lá. Depois disso, muitas teorias foram criadas dentro da comunidade, pensando que de alguma forma teria como chegar a Liberty City originalmente no jogo. Porém, depois de um tempo, só acabou virando realidade com esse mod chamado GTA United. Mod esse que levou cerca de 6 anos pra ser desenvolvido, mais demorado do que o próprio tempo de produção do GTA San Andreas. Ele acabou sendo lançado em dezembro de 2012, 8 anos depois do lançamento do jogo. E nesse mod, trazia pro game não só Liberty City, como também Vice City, e substituía essas cidades pelo mapa padrão do game San Andreas. Porém, ele não se limitava apenas em trocar o mapa do jogo e deixar ali aquele mundo vazio. Os mapas também ganhavam várias funcionalidades, entre elas missões e atividades pra fazer nas novas cidades. Se isso falar de recursos como lojas acessíveis, serviços como metrô e viagens aéreas, tudo isso sendo perfeitamente adaptado nos novos locais. É praticamente um GTA novo com novas cidades diferentes da original. Agora, a parte ruim desse mod é que ele substituía San Andreas pelas novas cidades. Agora, no GTA Underground, aí a coisa era diferente. Se você já imaginou como seria um GTA com todas as cidades do universo do game, esse é o mod perfeito pra você. Porque ele basicamente, além de não substituir San Andreas, né, ele adicionava o mapa de Vice City, Libert City, e ele ainda adicionava como bônus as cidades de Carse City, do Manhunt, e Bullworth, do jogo Bully. Basicamente, galera, ficavam seis cidades jogáveis dentro do mapa, totalmente disponível pro jogador curtir o quanto quiser. Lembrando que o mod GTA Underground possuía as mesmas funcionalidades do GTA United, então além do mapa, ele também trazia vários elementos totalmente funcionais, como as suas lojas exclusivas, e cada loja de cada cidade possuía a sua gama de armas, cada cidade tinha o seu clima, o seu estilo de pedestres, e muito mais. Além disso, alguns elementos originais dos jogos foram preservados, como por exemplo, em San Andreas iam tocar as estações de rádio daquela região, e em Vice City iam tocar as estações de rádio daquela região, meio que preservando as características de cada cidade. E como se tudo isso aí já não fosse incrível demais, o mod foi avançando tanto que ele ganhou até o modo multiplayer, transformando o GTA num verdadeiro MMO. Imagina poder curtir, galera, um GTA com todos os mapas do universo do game, e ainda com seus amigos? Pois é, e não foi só isso, vários outros modos de jogos e opções foram adicionadas, como as presentes no Samp e no MTA, e o sucesso foi tão grande, que eu acredito que é capaz da Rockstar Games num futuro fazer algo parecido com isso. Eu acredito que já começou isso daí com essa última DLC do GTA Online, que foi a The Kaiopiriko Reich, que adicionou a Ilha de Kaiopiriko. Já pensou isso aí que começa a dar certo e a Rockstar Games começa a adicionar todos os mapas do seu universo no GTA Online? Seria louco, hein? E por falar em GTA Online, quem não curte disputar uma corridinha com seus amigos? Melhor do que isso, só se for numa pista semelhante à da vida real, né? E foi isso que o pessoal da SA Modin preparou. Eles recriaram diversas pistas de corridas realistas pra você poder aproveitar dentro do GTA. Inclusive, eles fizeram de vários tipos, desde asfalto até pistas de rali. Dá até pra fazer drift, rapaziada, com mapas totalmente completos. Algumas pistas reais que foram reproduzidas foi a pista de corrida de Moscou, e também a pista de Okutama, que inclusive tá presente na franquia de GamesGrid. E quem já jogou MTA, com certeza já deve ter corrido nas pistas do Need for Speed Underground 2. É isso mesmo, além de jogar um GTAzinho, você ainda de quebra mata a nostalgia de jogar um Need for Speed Underground 2. Dá até pra fazer drift nas pistas nostálgicas do início dos anos 2000. Agora, se você aí já imaginou ter a sua cidade como um mod do GTA, eu posso dizer que eu já consegui realizar isso daí, rapaziada. Porque basicamente já recriaram a cidade de Santos no GTA Brasil. Basicamente, o GTA Brasil é um projeto no qual tenta localizar o GTA San Andreas pra cidades mais conhecidas do Brasil. E é óbvio que muitos outros mods tentaram reproduzir isso também, rapaziada. Mas o mod GTA Brasil é um dos que mais chegaram próximos na questão de qualidade. Os caras pensaram nos mínimos detalhes. E esse trabalho foi realizado por participantes do Fórum BMS. Entre eles, o desenvolvedor de mod em Tani do GTA San Andreas Valdir Jr. E bom, esse mod, ele não faz uma modificação necessariamente do mapa. Porém, ele faz várias modificações que transformam a Los Santos na cidade de Santos. É, o nome ali já é quase a mesma coisa, né? E esse trabalho, galera, já vem sendo realizado há alguns anos, desde 2017. E a transformação no jogo é completa. Alguns elementos da cidade de Santos foram adicionados no jogo, como o famoso bondinho ali do Gonzaga, da Praça das Bandeiras. E além disso, algumas outras coisas típicas aqui do Brasil podem ser encontradas no jogo. Como marcas de roupas bem conhecidas aqui no litoral, como a marca Ciclone, Kik Silver e as famosas camisetas de time. Foram adicionados vários quebra-molas espalhados pelas ruas. Propagandas típicas de ponto de ônibus. Além de casas sem reboco nas paredes. Varais cheios de roupa. E todos os detalhes que trazem a atmosfera da periferia. Como bares com mesa de sinuca, garrafas de bebida. Além de instituições como o Senai, que tá presente no jogo. E emissoras de TV locais. E até os veículos que a gente pode encontrar na cidade remetem ao da vida real. Como a tão conhecida moto Hornet. E também o famoso Fiat Uno com escada no teto. E é óbvio que o CJ também não ficou de fora aí das modificações. Ele recebeu um tom de pele pardo mais padrão aqui do Brasil. E teve a substituição do seu nome, Card Johnson, pra Carlos João Filho. Basicamente uma tradução literal do nome original. E não se limita por aí não, tá galera? Diferente do CJ que roubava cassinos pra fazer uma grana extra. No GTA Brasil você pode trabalhar como motoboy. São missões bem semelhantes às de táxi no game. E é óbvio que também tem aquelas opções de ganho ali fora da lei. Além disso o mod resgata alguns recursos da beta. Como foi o caso do skate. Que originalmente estaria disponível no jogo. Mas depois acabou sendo cortado. Eu já trouxe até um vídeo aqui no canal. Comentando sobre esses recursos que foram removidos da beta. Se você ainda não conferiu. Clica nesse cardzinho aqui em cima. Também vou estar deixando o linkão na descrição. Vai lá e confere que tem muita coisa bacana. E eles conseguiram também trazer o skate de volta pro jogo galera. Tudo na base dos mods. E é óbvio que se você curte aí tunar o seu Golf Sapão. Você também vai curtir essa função que tá disponível no GTA Brasil. Porque basicamente você pode modificar o seu carro do jeito que você quiser. Inclusive colocar aquele som bolado pra desfilar nas ruas. O mais louco é que esse mod é complexo. Muito bem feito. E ele começou a ser desenvolvido alguns anos depois do lançamento do GTA V. Porém os próprios desenvolvedores. Afirmaram que consideram o GTA San Andreas. Melhor pra trabalhar por razões de acessibilidade do game. E por questões de hardware. Assim dando mais oportunidade de todo mundo conseguir jogar. Sem contar o fator da nostalgia né rapaziada. Todo mundo aí curte jogar um GTA San Andreas. Que é sem dúvidas o mais clássico de toda a franquia. E é óbvio que não dá pra falar de mod map do GTA San Andreas. Sem citar o GTA Rio de Janeiro né galera. Esse foi sem dúvidas o mod que mais deixou todo mundo da minha geração bolado. Porque a gente via ali os vídeos no YouTube. Por volta lá de 2006. Via os caras jogando com o carro nacional. Jogando no Cristo Redentor. Aí a gente ia lá na feirinha pra comprar 3 jogos por 10 reais. Mas quando ia rodar não tinha nada de GTA Rio de Janeiro né rapaziada. Só anos depois com o avançar da internet. Que eu fui descobrir que tudo aquilo era nada mais nada menos do que mod de PC. Mas e aí? Você já foi enganado pelo mod do GTA Rio de Janeiro? Então comenta aqui embaixo. E deixa o likeão pra fortalecer tá. Mas o lance é o seguinte rapaziada. Sem dúvidas. Se tem uma cidade no mundo que é perfeita pra um GTA. É o Rio de Janeiro. A cidade tem tudo a ver com o estilo da franquia. E a Rockstar Games meio que já teve a oportunidade de retratar o Brasil nos seus jogos. Como foi o caso do Max Penny 3. Que embora não foi no Rio de Janeiro. Mas já trouxe bastante elementos da periferia do Brasil. E o mapa que conseguiu trazer isso pra realidade foi de fato o GTA Rio de Janeiro. Que na verdade é um amontoado de mods. Que traz algumas características brasileiras pro jogo. Como por exemplo. As famosas calçadas de Copacabana. O Corcovado do Rio de Janeiro. O estádio do Maracanã. Sem se falar nos icônicos taques amarelos. E assim galera. Embora o mod pareça muito incrível. Ele teve até a sua época de glória. Mas olhando hoje em dia né. Até por se tratar de um mod bem antigo. Ele parece ser muito mal feito né rapaziada. Tem ali os seus defeitos. Tem alguns bugs. E sem se falar né. Que na verdade. Não tem mapa nenhum do Rio de Janeiro. Eles só pegaram o mapa do GTA Vice City. E fizeram algumas modificações. Mas na minha época de infância rapaziada. Isso daí já era o suficiente. Pra gente ter um vislumbre. De como seria ter um GTA no Brasil. E sem dúvidas enganou milhões de brasileiros. Assim como eu. Mas e aí. Você já foi enganado pelo mod do GTA Rio de Janeiro? Comenta aqui embaixo. Que a sua opinião meu queridão. É muito mais do que importante. E aí. Gostou dos modmaps aqui desse vídeo? E qual que você acha que tá faltando? Comenta aqui embaixo também. Que eu vou tá lendo os melhores comentários. Reunindo e fazendo uma parte 2 desse vídeo. Se gostou também. Não esquece de deixar o likeão pesado. Pra fortalecer. Que o like de vocês ajuda muito o nosso trabalho. E mostra pro YouTube. Que vocês estão curtindo os vídeos aqui do canal. Assim sempre quando tiver vídeo novo. O YouTube vai tá recomendando aí pra vocês. Outra maneira de não perder os nossos vídeos. É clicando aqui embaixo no botão vermelho. Inscreva-se. E também no sininho. Ativando todas as notificações. Assim sempre que tiver vídeo novo. Você vai ficar ligado. Nos siga também nas nossas redes sociais. Que estão aparecendo aí na tela. Principalmente lá no meu Instagram. Que eu sempre tô trocando uma ideia com vocês. E também é uma maneira de vocês mandarem sugestões de vídeos novos. Assim como esse aqui. E não fica por aí não. Escolha um desses vídeos do canal Sending Play. Que aqui só tem vídeo pra vocês. E continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto. Aquele abraço. E falou.